Beleza? Tudo certo? Tudo na paz? Eu me chamo Túlio de Mello do curso Aula de Contrabaixo Então eu vou mostrar aqui pra vocês a execução da turma da música Faz Chover Então confira aqui agora Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz Chover Faz Chover Abre as portas do céu Faz Chover Faz Chover Abre as portas do céu Faz Chover Se perdemos Se perdemos Jesus virá Jesus virá Como chuva Descerá Se perdemos Jesus virá Então clame Então clame Então clame Então grite Então chame E por ele E por ele Faz Chover Abre as portas do céu Faz Chover Faz Chover Abre as portas do céu Faz Chover Abre as portas do céu Faz Chover Abre as portas do céu Abre as portas do céu Faz Chover Abre as portas do céu